O louvor é, ouve a voz de Jesus. O louvor é, ouve a voz de Jesus. Que é tão linda e tão calma, está chamando o venjão. Se estás cansado de ser-lhe assim, Meu Filho, venha hoje a mim. Se estás cansado, disse-lhe assim, Meu Filho, venha hoje a mim. Se está cansado, disse-lhe assim,